O dinheiro está sendo processado. Ajudem-me! O dinheiro foi processado. Aguarde! Ataque! Acaba o kill! Rima o kill! Mega kill! Mega great kill! Mega great ultra kill! VINGANÇA É NADA Pega Great Urna Super Kill VINGANÇA Pega Great Urna Sombra Crazy Kill Ajuda Seus ondas são a sorte VINGANÇA VINGANÇA OPA VINGANÇA Double Kill Triple Kill Mega Kill Mega Great Kill Mega Great Kill VINGANÇA 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 Floats Sta Cultura Obrigado.